Vamos! Insanidade, velho! Salve, salve, meus queridos! Buenos dias, buenas tardes, buenas noches! Aqui, Montevideo, Uruguai. E oi ali, ali, Penharol contra Serro Largo. Essa atmosfera sinistra lá no estádio do Penharol, o campeão do siglo. Eu vou comprar o ingresso, parece que compra aqui, tipo uma lotérica, uma tal de rede pago. Comprei os ingressos aqui, ó galera, mas ele só me ajudou ali no celular, tudo pelo celular, e aí passa o cartão. Foi 450 pesos. Já mais ou menos uns 60 reais o ingresso aqui do Penharol, na tribuna da torcida organizada, barra misterdão. Vamos lá! Vai variar pegar um subwayzão aqui, ó. 130 pesos, dá tipo uns 17 reais. E esse é o do dia, Subway Club. Lechuga solo. Maio, sim. Pode colocar bastante, por favor. Ranch. Também bastante, se quiseres. Está andando brasa aqui, ó. Começou a dar uma chuviscadinha. Bota esse subwayzinho, acho que não tem no Brasil esse Subway Club. Acho que é um sorvetão 35 pesos, mais ou menos 5 reais. Se fosse no Brasil, era uns 3,50. Olha aí, ó. Brabíssimo aí, ó. Andando comi. Comi, não sei o nome na espanhola. Este perués. Buí, buí. Buá. Buí, buí. 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 Vai, galera. Chovendo, estamos indo de... Busão, né, Rodrigão? Bora, vamos. Meu parceiro, vou deixar aí o canal dele também. Vamos assistir. Claro. Ih, rodela madre. Vamos no meio da catálde lá organizada do Penharol. Na cara e na coragem. Vamos na louca, né? Vamos se ficar. Se liga o busão que a gente vai pegar. Trinta e sete pesos, cerca de cinco e poucos reais. É esse aí mesmo. Vambora, vambora. Galera, se liga, o busão é bom. Melhor que os que eu pego aí, ó. Estilo Catalinense, Cometa. É, Rodrigão. Estamos confortáveis. Estamos confortáveis, porque esse aqui está cheio. Estamos no busão aqui, galera. Moda de boa, ó. Suavaço. Se estou no busão fosse assim, né? No Brasil, você pega o busão e tem que ficar em pé pra caramba. Aqui de boa parece que estamos no leito aqui, ó. Olha, galera, estamos chegando aqui no campeão onde eu sigo, ó lá, ó. Está lá o estádio já. Busão, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver pra parar aí, ó. Estamos chegando. Que da hora. Conhecer mais um aqui pro canal, meus queridos. Ó, descemos do busão, galera. Motorista era Penharon. A maioria que eu conhecia aqui é tudo Penharon. Esses são os caras de gorda. Vamos gravar antes, eu tô... Olha, aqui o choripã, galera. Quem vende o campeão do ciclo tem que comprar aqui, sim? É! Penharon, mano. O carro de gorda, o carro de gorda, velho. Estamos antigo. Tudo bom, tudo boa qualidade. É, 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 é. E qual o mais chico do Uruguai? O mais chico do outro. Vamos. Mais chico. Nacional, mais chico? Vamos. Não sei, como deve ser. O pai é um homem feliz. Assim? Qual equipa lhe gosta no Brasil? Flamengo. Flamengo lhe gosta? Flamengo. E tem uma que acha muito chica também no Brasil? É... Internacional. E o Flamengo grande? E o Flamengo grande. E como é a lanchada de Penharol? Que vai acontecer hoje? Grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. E o estádio, espetacular? Espetacular. Não se vai repetir. Não se vai repetir. Aqui os produtos do Penharol, galera. Bonito pra caramba. Aqui, olha. Esses tradicionais aqui. 300 pesos, mais ou menos 40 reais. Aqui, olha. Como ele ama esse? Como ele ama? Capelina. Capelina. Aqui os bonés. Aqui mais coisas. Camisetas. Muito boa tenda aí. Muito boa. Mariana. Olha, quem vai vir aqui na Campeona do Cívico tem que querer vir nessa tela comprar assim. Tem que vir aqui. Como é o teu nome? Sebastião. Ele mais grande do Uruguai, quem é esse? Quem é esse? Olha o chouriço aqui, galera. Vendendo. Quem vem na Campeona do Cívico tem que vir aqui comprar assim. Tem que comprar aqui. 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 Para mim? Para mim? Para mim. family. Chouriço extra completo Pachos. Olha aí, coisa boa. Todo sabor. Bom sabor aqui. Super bom. Olha aí, coisa boa. Toda sabe. Todo sabor. Tem que comprar aqui. Toda sabe é melhor. É melhor da campeão do Cívico. Qual é a equipe mais grande do Brasil? Equipe mais grande? Base heroinei. Bueno, Andreira. E de Brazil nenhuma. O Brasil? O que você gosta? Corinthians? Obrigado amigo Um abraço Olha essa estradinha de terra aqui do lado do estádio Meus amigos, que visual Mostrando para vocês aqui, exclusividade Olha lá o estádiozão, que da hora Isso aqui galera, é o êxtase Fiquebol pelo mundo, eu gosto Vocês também que gostam Estão comigo, conhecendo os estádios Olha isso aqui Nossa senhora galera, isso aqui é melhor que comer Um Big Mac Se liga no trenzão que tem em frente aqui o estádio Não sei se é por causa do apelido Carbonero Olha que coisa linda Que estádio espetacular Aqui por fora Que coisa fantástica Se liga ali os cavalinhos Maravilhoso Maravilhoso Corzão do sol Que arredor espetacular Maravilhoso Estou com o Cláudio, que médico Na Libertador e na Sul-Americana Vamos lá Vale, graças Valeu, cara Valeu, Claudio Mais um cachecol pra coleção, galera, graças a Deus Eu que na Europa só comprava esse cachecolzinho aqui pra ser mais barato Daí que eu paguei 300 pesos, dá mais ou menos uns 40 reais Também não tá caro, não Da hora, ó Só olha o vento aqui, galera, tamo no, porra Quase voando aqui, o cachecol, ó Se liga, ó, de oiço e carboleiro Olha a entrada aqui, ó, galera, tipo a social aqui Ó, do estádio Olha isso aqui, olha que entrada maravilhosa, ó Campeão de sigo ali, ó Olha isso aqui, olha que coisa linda, ó Que espetáculo Galera, se liga, tamo dando a volta inteira aqui no estádio Na catáudica organizada Tem que dar a volta pro mesmo mato aqui, cara Tamo sentindo aqui no interior de... Galera, erram, mano, não é pra lá, não Não fazia sentido, sei lá O cara falou, ó, pô, a casa tá fora do estádio Acho que tem que ser pra cá, eu acho Sim, graças Ó, galera, aqui, ó Entrada com uma catáudica Pegar a entradinha aqui Nossa, ó, o pessoal falou, porra É, dá noção, né, em Perón, né A gente falou que é do Brasil, falaram, porra, bem-venido Bem-venido, ó, o pessoal gosta muito de receber Que a principal recepção tá bem boa, ó Um ventão, outra coisa linda, ó, galera Ê, 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 ê É o furacão, é o ninho É o ninho Olha isso, olha como é que tá esse céu, cara Que troço bizarro, meu irmão Nossa, daqui a pouco cai uma árvore aqui, mano Nossa senhora Os cavalão aqui Que da hora Se liga aqui, ó A parte de trás do estádio E olha a inclinação Desse refletor Parece que o bagulho tá torto Parece que o bagulho vai cair Mas é assim mesmo, ó Caraca, que estádio legal Sim, tudo na moral Tudo bom que é mesmo Isso é bom, meus queridos Mostrando pra vocês aqui, ó Se sintam dentro Quer dizer, dentro ainda não Se sintam nos arredores O campeão do siglo E se inscreva no canal Se acha que vale tua inscrição aí Vai ser uma honra Ficar muito feliz mesmo Teu likezinho Fecha que eu tô parecendo aqui Que tamo no... Tamo na Europa aqui Europa Tá lá, ó Eeeeeee A torre de transmissão aqui, ó Torre de transmissão, né É fio elétrico, né Caraca, ainda tá bonito ali Obrigado Obrigado Entramos Dale, dale, dale Pepe Pepe Galera, olha os lanches do estádio Que é hamburguesa 180 E uma coca 110 Esse 180 que dá mais ou menos uns 200... É... 23 reais E essa coca que dá mais ou menos uns 15 reais Carão também Mas olha os lanches aqui, ó Meus queridos, vem entrar comigo aqui Para conhecer pela primeira vez O estádio campeão do siglo Piano Piano O que é que é o 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 que é Olha lá! Era um pastor Era um pastor É isso aí, a gente permite Aí em cima Aqui nãoanja a barra De um sonho verão Isso aqui é uma environmentalidade É só um chute neste mês Tinha Lição Vieram, v ayrvela Vamos cais do negro Amém. Isso aqui é uma loucura, mas eu já vi um secreito. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Eu te sigo a toda parte, a do de baixo. Música O pañalado O pañalado Rindale Rindale 23 Capitán del glorioso club atleta Y con la 9 O goleador da Copa Sudamericana, Agustín Álvarez Martínez. 3, durante o final, 4, quando sempre foi! 5, no final. Nós estamos na cidade, como o Pernambuco, vamos tentar o ferro papel Com essas pernas de papi me dá igual, sempre te vou alentar Vamos a queimar o ferro papel e tentar, e também todo o mar que se entrar Vamos ver, vamos tentar o ferro papel e tentar, e também todo o mar que se entrar Vamos ver, vamos tentar o ferro papel e tentar, e também todo o mar que se entrar Que eu quero mandar, nós nos levamos a batirar Que estava minha procura, dando mil passos Por sempre no Estado há heavily dado Provinê, vamos lá, não dá Mill já fumo a matar Que estava minha procura, dando mil passos que me alentando a mi alô que me ha perdido el corazón que me alentara a pescação de la cabeça que nunca me alentando a mi nación que me alentando a mi alô que nos perdemos que me alentara a moriré a moriré a moriré a moriré a moriré a moriré que me alenta o o ago Meus queridos, eu tomei um empurrão ali no meio da barra quando eu tava gravando, porque eu até tenho que subir pro segundo andar, deixa o like e se inscreva por isso aqui, ninguém acha que eu fiz isso até agora, que no meio da barra me enxerguei uma data de ter mesmo o mundo brasileiro ir lá no meio e começar a cantar igual louco e filmar. Olha isso aqui, meus amigos, o que que é isso? Música 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 A gente foi nesse segundo andar um tempinho E depois descemos de novo O bagulho aqui é insano, é loucura Os corredores aqui do estádio Galera, olha aí Mano, um negócio sinistro Meu Deus do céu, meu irmão O que eu tô vivendo aqui, velho Galera, eu passei por tudo, o setor inteiro E não vi um policial Se der BO aqui, não tem o que fazer, meu irmão Um abraço pro lugar inteiro Se der BO aqui, um abraço pro lugar inteiro, meu irmão Não faz nada Meus queridos, ó, sempre com OneFoot Com o melhor aplicativo de futebol Você acompanha o tempo real de todos os jogos Se quiser também acompanhar aí, né, porra Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores É tudo lá o tempo real dos jogos, você não perde nada Então vai aqui no primeiro link da descrição Você acompanha lá, jogos ao vivo e exclusivo da Bundesliga É transmissão ao vivo mesmo de graça Vai lá aqui, ó, primeiro link da descrição, meu querido, vai lá, vai lá Se liga as faixas aqui, ó, galera É o Alamor, vem a Aroli Aqui, ó, não sei quem é aqui, mas, ó Parece o Galvão Bueno de óculos Ali embaixo, ó Aqui a galera é boa na grade Aqui a galera, o que a gente conversa é muito intenso Que a gente conversa é muito intenso, que é de sinistro Alguém é o teu coração Bom, eu sei quem eu pegar A CIDADE NO BRASIL 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 mas Sinto que eu vou tomar um negócio que o Thiago deu o Ninho, que vai a uma escola. E aí, vindo no jogo aqui, B-Herold 2, celular 1, 2. Vima quente, o Alexandre está brava com o Juiz aqui, Juiz vai pegar. Vamos ver que o cara está, meu irmão. Era a saída complicadíssima aqui, nossa senhora, hein. O bagulho exprimidaça, que bagulho insano em todos os sentidos aqui. Vai entrar, vai lá dentro, vai aqui para sair, cara. Para completar a experiência, a raiz vão voltar de ônibus, galera. Aí, Rodrigão, para ser a raiz, tem que voltar de ônibus. Tem que ser de busão, tem jeito, né. Que experiência que eu vivi no campeão de um circo, meus queridos. É espetacular a torcida do Pé-Aral, cantando o jogo inteiro. É uma atmosfera realmente muito hostil para o adversário. Meus queridos, o que eu vivi ali foi surreal, foi de outro mundo. Acabei passando pela situação ali um pouco complicada também, né. Estava mais ou menos ali no comecinho do primeiro tempo, né. E eu estava filmando ali o jogo um pouquinho, com o celular um pouco mais alto. Não sabia cantar a música ali também que a torcida do Pé-Aral estava cantando. Até que alguém que estava ali atrás de mim, não sei quem foi ali, acho que veio meio do canto também. Me empurrou muito forte ali, eu caí em alguns degraus à frente e fui derrubando os torcedores do Pé-Aral ali, né. Foi complicado o negócio, galera. Falei, putz, acho que vou ter que ir meio para o canto ali, não ficar no meio aqui. O negócio é meio tenso, vai complicar um pouco. Mas com certeza não foi algo que estragou a festa ali, né, da torcida do Pé-Aral. Eu curti demais a experiência de estar no meio da barra misturada. Sensacional, sensacional mesmo. E os amigos uruguaios, muito obrigada aos hinchas do Pé-Aral também por essa oportunidade de gravar no estádio de você. Quero ver outras vezes uma experiência espetacular que vivi com a Barra Amsterdã, cantando, alentando todo o partido. Realmente uma hinchada muito boa, que demonstra uma paixão enorme por o clube. Toda a hinchada do Uruguai tem uma paixão enorme e muito obrigada. Quero ver outras vezes. Mas é isso aí, se eu fiz o meu espanhol ruim, eu tentei aí, né? E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa like, comentário, se inscreva no canal. E até o próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Tamo junto, meus queridos!